Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e pessoal, hackearam a minha conta aqui do Roblox, pessoal, isso mesmo E o que que aconteceu, né? Eu vou falar tudo pra vocês aí, o que que aconteceu E pessoal, quem não for inscrito, se inscreve, deixa o like e ativa a notificação, tá bom? Bom, vamos lá, ó pessoal, o que que aconteceu? Eu estava jogando aqui o Roblox de boa, e aí apareceu assim, que alguma pessoa entrou na minha conta E sabe, eu não sei muito bem o que que apareceu, porque na hora eu pensei assim, ué, tem alguém na minha conta e não sou eu Quer dizer, eu já tô jogando e tá aparecendo que tem alguém na minha conta, e eu fui, né, na hora assim eu nem pensei muito A única coisa que eu pensei na hora é, ué, o que que eu vou fazer? Porque alguém entrou aqui na minha conta, né? Eu não sei o que que foi, o que que aconteceu aí, pelo que eu vi, né, foi algum hacker Mas foi assim, pessoal, eu tava aqui na minha conta jogando, e aí apareceu uma mensagem, que alguém entrou na minha conta, sabe? E aí eu saí da conta, não é que eu saí da conta, foi assim, eu tava jogando e aí apareceu que alguém tava jogando na minha conta, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo aí, mas foi mais ou menos isso que apareceu aí E aí na hora eu pensei assim, ué, o que que tá acontecendo? Eu tô jogando aqui e tá falando que alguém entrou na minha conta do Roblox E aí eu fui ver o que que tava acontecendo, né, se era só comigo Bom, pelo que eu vi, entraram na minha conta sim, porque, né, não gastaram meus Robux Meus Robux tava normal, não mexeram nisso Mas sim, pessoal, entraram na minha conta, eu não sei quem foi Eu ainda não sei quem foi Eu vou ver o que que eu consigo fazer pra descobrir quem entrou na minha conta, né Eu fui hackeado, nossa Entraram na minha conta do Roblox E eu não sei quem que foi É, não sei quem que foi E aí, amigão, tudo bem? Beleza, deixa eu ver aqui Oxi! Olha lá, o que que aconteceu? Mas o que que está acontecendo? Vocês viram? O que que tá acontecendo? Calma aí É, eu não sei o que que aconteceu Mas tudo bem, tudo bem Deixa eu pegar aqui o helicóptero E vamos lá, vamos lá Eu não sei o que que tá acontecendo aqui não, hein Mas é isso daí, pessoal Hackearam minha conta, tem mais alguém aqui, ó E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal? Nossa, calma aí Pronto Calma aí, amigão Calma aí, amigão Muita calma Tem alguém ali, ó Calma aí Ué? Mas o que que tá acontecendo? Calma aí Calma aí, calma aí, amigão Não Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, amigão Tá, pessoal, continuando aí Do que eu tava falando Que a minha conta foi hackeada Aqui no Roblox, né? O que que aconteceu? Calma aí Que tem alguém aqui, ó Ô, amigão O que que você tá fazendo aqui em cima? Nossa É, você não está mais aqui em cima? Eu não posso descer embaixo Se não Se não eu vou perder Meu helicóptero E aquele amigão sumiu, pessoal Oxi Não é possível, não Sumiu Sumiu Aparece aí, amigão E aí, amigão Calma aí, amigão É, eu não vou perder o meu helicóptero Porque não vai É, já tem outro helicóptero lá Mas tudo bem Tudo bem Deixa eu pegar meu helicóptero aqui E vamos lá, pessoal O que que aconteceu aí, né? Eu fui hackeado Alguém entrou na minha conta Eu ainda não sei quem que foi Eu sei que foi um hacker, né? Porque, bom Se eu fui hackeado Um hacker é Eu acho que vocês entenderam Mas, beleza Entraram na minha conta Foi assim, pessoal Eu estava jogando E aí apareceu assim que Eu saí da minha conta Porque alguém entrou, sabe? Eu não me lembro muito bem Porque na hora, pessoal Eu nem pensei muito Eu já falei Nossa, o que que tá acontecendo? Aí eu fui ver o que que tava acontecendo Se era só comigo Se era alguma coisa Que tava acontecendo aí No Roblox Mas, pelo que eu vi, pessoal Do nada apareceu um carro aqui Mas, o que que tá acontecendo aqui, pessoal? O que que está acontecendo aqui? Calma aí Tem alguém ali, ó Esse amigão Ele tava lá Na Nossa Não sei o que que tá acontecendo aqui mesmo, não Como é que esse amigão já está aqui? Calma aí É, eu vou ficar aqui, não Ué, outra pessoa ali Mas, o que que tá acontecendo aqui? Eu vou embora Deixa eu ir embora Estou indo embora, amigão Tchau Tchau Deixa eu vir pra cá Mas, vamos lá, pessoal Ó, minha conta foi hackeada Entraram na minha conta Eu não sei muito bem quem que foi Bom, foi um hacker Eu sei que foi um hacker Mas, assim Eu não sei quem que foi Tipo, não foi alguém que eu conheço, sabe? Eu sei que entraram na minha conta Mas, eu sei que não foi alguém que eu conheço Porque, bom Foi um hacker, né? Um hacker entrou aqui na minha conta do Roblox Mas, eu consegui aí a minha conta, né? Consegui ela de volta Eu não sei se vai acontecer isso daí de novo Nem sei o que que tá acontecendo aí no Roblox E eu estava jogando E do nada apareceu que alguém Entrou na minha conta No momento que apareceu isso Eu falei Nossa, já era Perdi a minha conta do Roblox Na hora Eu nem lembrei de gravar Nem lembrei de, né? Ver o que que tava escrito aqui Eu só lembro que tava escrito É... Sua conta Entraram na sua conta, sabe? Aqui do Roblox Eu me lembro que foi isso daí que apareceu E aí, na hora, eu já fui lá Eu já fui lá ver o que que eu poderia fazer Porque eu não tava conseguindo entrar na minha conta Toda vez que eu ia jogar Aparecia que alguém estava na minha conta E eu não conseguia jogar, sabe? No momento, assim, eu fiquei Nossa, o que que aconteceu? O que que eu vou fazer? No momento, eu nem pensei em gravar Nem pensei em... Né? Eu só pensei assim Bom Alguma coisa Eu vou ter que fazer Pra conseguir a minha conta, né? Aí eu fui lá Fiquei um tempão lá Vendo o que que eu ia fazer Aí eu, né? Eu consegui a minha conta de novo Mas eu não sei muito bem aí O que que tá acontecendo aí com o Roblox Porque isso daí foi a primeira vez Que aconteceu aqui comigo, assim De alguém hackear a minha conta De alguém entrar na minha conta E foi uma pessoa Que eu não sei quem que é Uma pessoa que eu não conheço Que conseguiu aí entrar Na minha conta No momento eu fiquei assim Nossa, perdi a minha conta Eu fiquei bem, sabe? Mas depois Deu tudo certo, né? Eu consegui a minha conta de novo Calma aí Tem alguém aqui, ó Não É meu cachorro Beleza Eu pensei que era uma Alguma Uma pessoa, né? Mas tudo bem Deixa eu pegar aqui o helicóptero Vamos voltar lá pra cidade É, eu nem sei pra que eu vim pra cá Ah, tá Tudo bem Tudo bem, já sei Lembrei Lembrei pra que eu vim pra cá Mas é isso daí, pessoal Eu queria falar pra vocês aí Que eu fui hackeado Aqui no Roblox Como eu já falei Não sei muito bem O que que aconteceu Quando aconteceu Eu fiquei bem preocupado Eu fiquei Nossa, perdi a minha conta Do Roblox O que 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 tá acontecendo Porque eu nunca passei a minha conta Pra ninguém E aí do nada Parece que você perdeu aí A sua conta Que tem alguém jogando Aqui na sua conta Do Roblox Você vai ficar preocupado, né? Foi isso que aconteceu Eu fiquei bem preocupado Mas eu consegui a minha conta Nossa, que legal Que legal Mas é isso daí, pessoal Queria falar pra vocês aí Que eu fui hackeado Que, sei lá Eu tava bem, sabe? Falei Ah, nossa Fui hackeado Quando aconteceu, pessoal Assim Eu não sei se vocês sabem Mais ou menos Mas pensa comigo Você perder a sua conta Do Roblox Você vai ficar bem, né? Você vai falar Nossa, não acredito O que que eu vou fazer Na hora, assim Você nem vai pensar Você vai falar Nossa, eu preciso Preciso ver o que que eu consigo Fazer com a minha conta, né? Preciso Sei lá Beleza, pessoal Mas é isso daí, pessoal Eu vou deixando o vídeo por aqui Eu queria mesmo falar pra vocês aí Que eu fui hackeado Se acontecer alguma outra coisa Eu vou tá falando aqui pra vocês, né? Mas é isso daí Eu consegui a minha conta de novo Bem legal, né? Eu ter conseguido a minha conta Eu não sei quem que me hackeou Não sei Mas é isso daí, pessoal Vamos ver o que que vai acontecer Porque não é legal perder a conta Aqui do Roblox E como eu falei pra vocês Eu nunca passei a minha conta do Roblox Pra ninguém, sabe? Ninguém sabia a minha conta Pra eu falar assim Ah, tal pessoa entrou na minha conta Mas eu não passei a conta do Roblox pra ninguém E... Bom Se você passou a sua conta do Roblox pra alguém Ou se você pensa assim Ah, vou passar a minha conta do Roblox pra alguém Não passa, pessoal Não passa a sua conta do Roblox pra ninguém Tá bom? Não passa a sua conta do Roblox pra ninguém Mas é isso daí, pessoal É isso daí, ó Hackearam a minha conta Mas eu consegui a minha conta de novo Eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Mas é isso daí, pessoal Falou Fica com Deus Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau, tchau.